E é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui o canal Fute FIFA hoje dia 23 do 11 e 2022 estamos aí pessoal FIFA Ultimate Team no FIFA e 23 tá gente então já peça aí para ajudar aí deixa o like aí comente compartilhe também nas redes sociais se inscrever você que não é inscrito esse é o time que a gente utilizou aqui para fazer pessoal o desafio que eu vou mostrar aqui para vocês tá lembrando que esse desafio que só ele vai pedir aí é no máximo três nacionalidade diferente tá pode fazer de uma só nacionalidade mas pede aí no máximo uma tá no marketing no máximo três nacionalidade tá gente então a gente utilizamos aí jogadores franceses utilizamos brasileiro e jogadores ingleses aqui para cumprir o objetivo para mostrar para vocês então entrando lá pessoal saindo daqui do time que a gente utilizamos vamos aqui na aba amistosos vamos aqui jogar online lembrando que você não consegue jogar com amigos você não consegue jogar isso faz bem e esse aqui lembrando que tem um dia 18 horas só para fazer esse objetivo tá hoje dia 23 aqui seria a partir daqui copa caminho até a glória né finalizamos aí lembrando que ele vai pedir partida clássica né o a regra aqui jogadores jogador da copa do mundo no mínimo 11 não seus titulares tá então todos por jogar tem que ser da copa tá que a cartinha vermelha aquela que eu acabei de mostrar agora o time para vocês países e regiões no time aí no máximo três tá tem que você já no máximo três jogadores por empréstimo zero não pode nem um jogador por empréstimo a não ser os jogadores da copa aí tá então partindo daqui já fizemos aí vamos lá lembrando que você consegue jogar quatro partidas aí por dia no máximo tá a gente veio jogando alguns dias aí foi lançado né então vamos lá então no início lá também na aba objetivos nós vamos já pegar o xp tá aqui né do o xp aqui da do jogo na que a gente fez e agora sim vamos aí é copa caminho até a glória tá em frente oponentes e mostras habilidade nessa copa caminho até a glória recompensas não negociável todos os pés que vai vir tá então é tá aqui pessoal vença duas partidas aí lá naquele onde eu mostrei para vocês né mesmo duas partidas eu sou do fute ao vivo copa caminho até a glória lembrando que você não consegue fazer no espada não consegue fazer divisão rival somente naquilo na copa caminho até agora o qual que eu mostrei lá no aonde a gente vai tá onde foi então vamos cá pegar um pacote jogador raro 80 ou mais né vou pegar um pacote aí uma vez que a gente venceu as duas partidas o próximo aí é para vencer quatro né já vencemos também venceu as quatro partidas não sou do fute ao vivo copa né venceu quatro mais um pacote de jogadores raro 80 ou mais aí tá já aproveitado e tudo aí de uma vez né o próximo pessoal aí teria vença seis né é e vamos ver um pacote também jogadores raro 80 ou mais 6 partidas 6 partidas foi vencidas e o próximo aí gente seria que vão ver vencer 8 8 partidas foi vencida né é e mais agora vou ganhar um pacote ouro raro 83 ou mais vai vir nesse pacote tá isso a gente a gente ganhamos aí fizemos aí também o próximo seria vencer 10 né vencer 10 partidas você vai ganhar outro pacote jogador ouro raro 83 ou mais aí tá então aceito também Oi e agora sim vamos lá pegar o pacote de pacote ouro raro né o e com 84 ou mais aí tá o que que vem se de repente vem alguma coisa legal tá gente então tá feito aí tá todos objetivo aqui é desse caminho até a glória tá agora vamos ver se vai ser glória mesmo com os pacotes abrindo tá aí assim né você vai lá se esforça e aí quando vem vem realmente garantido 83 mais no máximo isso mesmo né e o que costuma vir pessoal também é 84 bem exatamente 84 que vem garantido parece que é garantir 84 e garante 83 né e não superior porque parece que ela esconde todos os jogadores você só tira jogador velho que não dá para utilizar para nada nem para dormir se brincar que já que pede 84 as vezes né então é isso pessoal então vamos aqui tentar o bug aqui do do Fifa né ponte é isso aí vamos então abrir o primeiro né vamos ver se compensou né pacote ouro raro 83 ou mais lá vamos o primeiro aí 83 e vem como eu falei 83 né o nice são uma vergonha viu realmente é realmente assim um jogo que é difícil de você jogar e realmente você ganhar a carta 83 mais isso é um absurdo e mais 83 ou mais né vamos ver o que que vai tudo negociava né e aí mais um 83 mais será e agora viu que ele não é 84 ou mais né e a carta do que ele tá ligando e aí só tem essas cartas no estoque né nos pacotes parece que existe isso então fica bem complicado viu você ter você fazer isso como motivada né que realmente é esses pacote é muito ridículo pelo trabalho que você tem de jogar esse jogo servidor ruim pesado e aí tem que vir isso e mais né olha isso 83 ou mais parece que é garantia né como eu falei para você você joga e tá lá no pacote garantido 83 ou mais às vezes então realmente vem isso né e realmente é um absurdo gente trocar esse tapizouba aqui pelo fazer um dme dele é mesmo aquele troca de posição lá tá melhoria para não jogar essa carta fora e aí e aí precisa melhorar muito isso é porque é muito ridículo isso a gente não adianta ou seja não adianta você esforçar e jogar e jogar esse jogo com servidor pesado e assim né desse jeito aí e aí depois a recompensa que você tem e aí são jogadores que e aqui no que você não consegue utilizar né não dá para usar para nada imagina você vai jogar com os jogadores jogadores que estão nessa altura do campeonato 83 ou mais o que você se esforça deveria ter um sistema que vê isso aí você esforço né mas não vai te dar sempre os piores né não adianta você jogar não quiser bem desanimador jogar é e vinho o que vem né ó mais um 80 mais né E aí é provável que vim 80 mais mesmo né 83 e aí parece que e também fazer a mesma coisa com pouco ele né para a gente não tem que descartar também e é uma ser bem difícil é muito complicado ver é um jogo assim que e que não adianta né você fica às vezes o igual é e fica praticamente um tempão fazendo isso perdendo tempo para depois a recompensa ser bem ridícula viu e aí acaba assim não compensa ver gente falar é realmente não compensa não às vezes fazer alguns objetivos aqui somente o que você não tá vendo né pacote que vem falando que é garantia tal bom então quer dizer é bem complicado e realmente ele vem ali tá falando que é garantido 83 ou mais que é realmente parece que o que vem é isso mesmo então vale a pena não sei se vale não mas um 80 aqui E aí E aí E aí os dois repetido né aplicado vou mandar os dois lá poder meia também ele troca de posição né também não fica a gente não descarta né vamos pegar esses dois volante e aí é bem complicada não vale a pena não fazer esse desafio não é realmente assim para fazer o desafio sem se matar para ver as coisas dessa aí é um pacote muito ridícula muito ruim mesmo muito é um sistema assim bem ruim viu e assim realmente não não tá valendo a pena né fazer esse desafio para e para se ganhar uma uma coisa dessa aqui não é bom troca aqui mais um né pegar lá para não descartar a gente troca pelo mudança ali de posição ali tá lembra que esse mudança de posição você pode jogar teu bronze como aí mas como ia dar aqui que seu nas cartas aí para para evitar ter que dar aqui que céu né a gente vai lá e o e manda aqui no dme E aí e é isso gente então agora vamos abrir o último aí né o último garante 84 mais né que normalmente é o que é o que vem mesmo e é isso então assim é realmente uma coisa ridícula viu e vamos abrir 84 e o que que vem pior que nenhum né do evento não vem nada o ex e você já garantia 84 quiser é isso aí parabéns viu obrigado aí pelo brinde pelo presente se esforça que não vai dar uma coisa para nada viu E aí Então pessoal é isso muito obrigado que Deus abençoe excelente noite aí para todos estamos juntos E aí E aí E aí E aí